Nós vamos mostrar agora a situação de uma família que mora na Chanda Jaqueira. Dona Edna Santana, essa senhora está grávida e tem mais dois filhos que moram próximo a uma barreira. Eu vou até lá ao vivo agora, trazer o Alain Garcia que está ao vivo, para que ele possa explicar como é que está a situação por lá nesse momento. Alain, você na abertura, no destaque, disse que eles estão praticamente morando na metade da casa para frente, porque a metade da casa já foi consumida por essa barreira que caiu. O risco de que a barreira possa agora consumir a casa toda, é isso? Boa tarde. Oi, Wilson. Pois é, tem oito dias que isso aconteceu, o pessoal se juntou à vizinhança, se juntou para ajudar a Dona Edna a retirar o barro que entrou na casa dela. Eu vou mostrar esse imóvel vizinho à casa da Dona Edna, para mostrarmos, para vocês entenderem qual é a situação nessa parte da Chanda Jaqueira. Vejam só nas imagens do Paulo Nemézio, essa casa abandonada, ninguém mora aqui. Só que a barreira que tem atrás dela caiu no último muro que ela tem e também caiu no telhado. Paulo, mostra o telhado ali para a gente perceber, para o pessoal que está em casa, ver como é que está o telhado. Ele está desnivelado. Tem muito mato, árvore, tem também o barro que desceu da barreira, tudo isso em cima desse telhado. Óbvio, eu não sou engenheiro, não sei dizer qual o risco que tudo isso representa para esse imóvel. Mas eu imagino, se tudo despenca, atinge essas paredes ao lado, o que acontece com as casas ao redor? E é exatamente a vizinha do lado direito, onde mora, é a Dona Edna, que está com essa situação. E a gente vai para lá agora. Eu vou ajudar o Paulo aqui, porque tudo escorrega. Vem cá, Paulão. Está tudo escorregadinho aqui, o tijolo cheio de água, cheio de lodo, aliás, está escorregando bastante. Inclusive o barro aqui, essa terra. Se eu cair, hein, já sabe. Agora vamos entrar na casa da Dona Edna, que está um perigo só. Há oito dias, a barreira invadiu a casa dela. Elas, com a ajuda dos vizinhos, conseguiram retirar tudo que caiu aqui dentro. Olha como está. O pessoal está aqui. Sofá, o armário da cozinha. Para você ter ideia, Wilson, o imóvel, a parte da casa que foi destruída, o banheiro. O único banheiro que tem aqui. O único banheiro usado pela família. Dona Edna está aqui. No primeiro momento, ela estava toda envergonhada em falar com a gente. Mas ela entendeu que é importante mostrarmos a situação. Está aqui a barreira. Tudo que estava aqui, todo o barro desceu e invadiu a casa dela. O banheiro ficava aqui. A parede que existia foi destruída e agora a família está sem banheiro. Começou a chover, hein, aqui na Xã. Destruiu. Edna, há oito dias você passou por essa situação, você, teus dois filhos, né. Você está grávida, oito meses. Como é que foi esse sufoco? Foi de manhã? Foi à noite? À noite. Eram as onze horas da noite quando desabou, né. E a gente não teve para onde ir e ficou. Leveu um susto, teve um barulho. Sim, muito grande, porque derrubou a parede, né. Aí fez esse estrago todo e a gente teve que ficar com a ajuda do povo aqui para tirar o barro. Essa areia aqui, o Wilson pede para o Paulo mostrar, já é uma areia que a Edna conseguiu para começar a construir o novo banheiro. Mas com essa chuva que vai e volta e a previsão é que ela venha com mais intensidade, a obra está parada. Você ligou para a Defesa Civil, Edna? Sim, a gente ligamos no dia mesmo que caiu, como foi à noite, mas eles não vieram e nem deram retorno. E a gente continua tentando. E hoje a gente teve retorno deles, dizendo que vinha, mas até agora ainda não veio. Eles confirmaram, afirmaram que viriam hoje? Mas não veio não, até agora. Tá certo, então. Wilson, então veja só, existe essa barreira e aqui é uma rua que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente. Existem diversas casas aqui, assim como a casa da Edna. Tem essa casa, aquela casa que eu mostrei primeiro, que fica aqui ao lado, abandonada, ninguém mora. Mas existe o risco de todo o peso desabar e atingir também a casa da Edna. Assim como também é um risco para a vizinha do outro lado. O Orge, que vem para cá, Orge, que está sempre aqui nessa região, trazendo informações sobre a dificuldade da comunidade, também vai trazer aqui um relato. Orge, queria só reforçar essa questão da Defesa Civil, né? A Edna ligou no dia em que aconteceu, à noite, a Defesa não veio. E vocês retomaram a ligação, retomaram esse contato. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a toda a equipe do Fica Aleta e Vepagunçara. Eu fiz uma ligação ontem, até o tal do protocolo, um tal de protocolo. E até agora a Defesa Civil disse que ia vir de manhã, mas até agora eu estou aqui desde 8 horas da manhã. E até agora não tivemos retorno da Defesa Civil. E eu espero que o pessoal da Prefeitura de Maçã, a Semifra, olhe essa barreira aqui com carinho, né? Que isso aqui não adianta botar plástico, que plástico para mim é um paliativo. É fazer um trabalho, né? Pode até amantagel, né? Por que não? Que o pessoal da Semifra, olha essa aqui com carinho, essa minha amiga aqui tem o quê? Tem duas crianças, está grávida de 8 meses, e ela não tem para onde ir. Aí eu vou deixar essa pergunta no ar. E para onde é que nós vamos levar essa família? E quando é que ela vai começar a receber também o auxílio moradia para alugar uma casa? Porque aqui não tem condições de ela morar aqui, né? Olha, muito obrigado, viu? Gente, vou mostrar para vocês agora, para ir finalizando, a quantidade de barro que a Edna tirou com a ajuda dos vizinhos. Bom, sai aqui toda essa quantidade de barro, o pessoal conseguiu arrastar, porque toda a casa foi tomada pelo barro. E para continuar aqui, ela teve que fazer a retirada, né? Então, do lado de cá, tem o barro que a Edna conseguiu arrastar junto com a vizinhança, que ajudou, né? Olha para isso, Wilson, eu ir terminando. Olha a quantidade do barro que desceu da barreira, invadiu a casa da Edna, e a vizinhança ajudou a retirar. Um perigo, né? Imagina se lá atrás fosse um quarto. O pessoal ia ser pego de surpresa. Poderíamos estar falando aqui de uma tragédia. Estamos aqui na chã da Jaqueira. Falei para vocês que é cheio de casinha aqui, uma colada na outra. E a barreira lá atrás. Dá para mostrar daqui, Paulo? Um pedacinho da barreira ali em cima. Esse é o cenário aqui, Wilson. Um cenário perigoso, arriscado. E a gente faz o reforço para que a Defesa Civil esteja aqui. Olhe, dê uma orientada. Tente fazer o possível, né? Eu volto com você. Muito bem, Alain. Alain, aproveitando que você está aí agora, eu prestei atenção. A gente está vendo a situação realmente. E a gente pede que a Defesa Civil, rapidamente, eu entendo que a quantidade é grande de pessoas e de ocorrências, mas é um caso bastante importante. E a gente precisa que seja feita uma visita para poder analisar a situação da casa da Dona Hérida. Alain, você, nesse momento agora, quando você foi lá para trás, eu prestei atenção na barreira que desceu. Essa barreira está cheia de furos. Eu quero saber se esses furos eram alguma madeira, algum local que era colocado onde era antes o banheiro, ou simplesmente está perfurado. Está vendo aqui, vários buracos na barreira, o que é um risco muito grande. Porque com esses buracos todos, com o peso, inclusive, da chuva, da água e tudo mais, consequentemente, essa barreira vai descer ainda mais. Eu queria saber se esses buracos são feitos, se é ratos que moram nessa localidade aí, ou se eram madeiras colocadas para a sustentação do banheiro, alguma coisa assim, não sei. Você tem essa informação, por favor, Alain? Eu vou perguntar à dona da casa, à Edna. Não sei se ela vai conseguir enxergar daqui. Sim. Ô, Edna, você consegue enxergar o ponto ali da barreira? Ainda não, né? Sim, sim, consigo. Tem uns furos ali, né? Uns buracos. Aquilo dali fazia parte de alguma sustentação da sua casa, ou apareceu quando... Apareceu quando a barreira desabou. É, aminação de água, né? Enfritou a barreira e derrubou tudo. Depois que a barreira caiu, a chuva continuou aqui em Maceió? Sim. Continuou aqui nessa tua região? Sim, também. A gente trabalhou, tirou o barro debaixo de chuva mesmo, porque não tinha como para onde ir. Tá aí, Wilson. Segundo a Edna, é uma situação da própria barreira. Isso. Ela despencou, apareceram esses buracos e está a situação. Diga, pode falar. E quando você estava entrevistando a Edna aí, para que ela pudesse enxergar aqui, já que ela é menorzinha do que você, atrás, inclusive, dela aí, nessa outra barreira da frente da casa dela, também tem esses mesmos buracos. O que prova, então, de que essa barreira está recebendo uma infiltração de água muito forte, que você deve estar correndo água por esses furos. Significa dizer, então, de que essa barreira tem aí, então, partes ocas, né? Abertas e que ela pode, a qualquer momento, ceder e causar problemas. Não só essa, como as de trás também. Tá observando aí, ó? É. Exato, Wilson. É praticamente a mesma situação que o outro lado. É uma barreira. Nessa parte aqui, a gente vê, não tem nenhuma sustentação. A gente sabe que a vegetação segura um pouco essa erosão. Por isso que a gente sempre fala no desmatamento. Então, ali em cima tem um pouco do mato, mas aqui embaixo realmente tem essas fissuras, esses buracos, né? A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas com certeza, fragiliza a sustentação. Vou pedir para o Paulo dar um pulinho aqui, para vocês terem a mesma visão que eu estou tendo das casas que estão lá em cima. Paulo, pode baixar a câmera para o pessoal ter a noção do risco que é morar ali, ó. Na ponta da barreira, a chuva desse ano, a previsão, a gente já falou isso aqui, Wilson, a previsão é que vem uma chuva muito mais forte do que a do ano passado. Era tão importante um trabalho mais eficaz nessa região, um olhar, uma análise. A Defesa Civil foi chamada duas vezes, afirmaram hoje que viriam hoje. Vamos aguardar.